Eu sou baiano, nascido em Caculé Mas tem alguém morando em beijaflou E por aqui trabalha com o fazendeiro Quando for lá pra janeiro, vou pra ver o meu amor Minha mãezinha quase morreu de chorar Na despedida, ela então me aconselhou Então, meu filho, você vai pra outro estado Menino, tome cuidado com a mão dos traídos Bailia meu beijaflou Eu levo no coração Muita paz e muito amor Eu levo no coração Muita paz e muito amor Eu levo no coração Muita paz e muito amor Muita paz e muito amor Tenho uma carta que a menina me escreveu Muita paz e muito amor Eu levo no coração Muita paz e muito amor Muita paz e muito amor Eu levo no coração Eu levo no coração Muita paz e muito amor Eu levo no coração Muita paz e muito amor Eu levo no coração Muita paz e muito amor Eu levo no coração muita paz e muito amor Eu levo no coração Eu levo no coração